Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo aí. Bem-vindo ao nosso podcast SG em Foco. Eu sou a Daniela Quintinelli, diretora de parcerias corporativas aqui no Alicerce Educação. Eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial, uma grande honra poder bater esse papo com ela, Marina Carline, Head ISG e Comunicação Externa da COSAM. Obrigada, Marina, por ter aceitado aí o nosso convite. Que bom que deu certo da gente fazer esse papo aqui. Estou muito honrada de poder trazer um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, né? Nesse papo que ajuda tantas pessoas aí desse ramo a se conectarem com a causa, né? E com uma série de coisas que a gente tem desenvolvido aí nessa frente. Queria passar a palavra para você e aproveitar para pedir para você contar um pouquinho aí da sua trajetória brilhante aí de carreira, né? E da sua história. Obrigada, Amar, de verdade. Dani, eu que agradeço. Que bom que deu certo depois de algumas tentativas de agenda. Mas é isso, o importante é que deu certo. Obrigada pelo convite. Uma honra poder estar aqui com você trocando um pouquinho. A gente às vezes troca pelo bastidor, mas agora oficialmente para outras pessoas ouvirem aqui um pouco das nossas trocas. Parabéns pelo trabalho lindo, parabéns pelo canal aí, viu, Dani? Uma grande admiradora aqui de vocês. Bom, obrigado pela linda trajetória, mas eu acho que até a gente falava um pouquinho antes de começar aqui, né, Dani, o real oficial valendo. O quanto que é bom a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente acredita. Então, quando você fala uma linda trajetória, eu acho que a trajetória ser linda é uma consequência de eu estar me dedicando a praticamente 20 anos de carreira a fazer algo que eu gosto, fazer algo que de fato me conecta com meus valores pessoais, né? Tem um propósito muito grande trabalhar com a área de sustentabilidade. Eu acho que a gente é privilegiado em relação à escolha que a gente pôde fazer em algum momento ou a vida nos colocou, né, dentro desse contexto de sustentabilidade, mas eu acho que é muito por aí, sabe, Dani, acho que é uma consequência de tudo que a gente vem tentando executar enquanto profissionais e entregar aí uma diferença, né, fazer um trabalho pequeno que seja, né, um trabalho de formiguinha diante dos desafios enormes sociais, ambientais e econômicos que o mundo tem, mas eu acho que se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar fazendo aí uma, dando aí uma grande contribuição e deixando um legado importante. A minha história começou desde a época da faculdade, Dani, eu fiz engenharia florestal na Exalc, na USP de Perascaba, e eu tive a oportunidade, a sorte de estagiar numa ONG, lá em Perascaba mesmo, chamada Imaflora, uma referência aí até internacional em certificação florestal e agrícola, e lá eu entendi, eu comecei a entender o que era a tal da sustentabilidade, né, que naquele momento, para mim, era uma leitura de como diferentes stakeholders, com diferentes interesses, com visões distintas, sentavam em uma mesa e conversavam sobre certificação florestal, e essa certificação, esse padrão, né, pensando no objeto ali, no documento, levava impacto positivo, né, pensando no olhar social ali e ambiental. Naquele momento a palavra sustentabilidade não existia ainda no Brasil, da maneira que existe hoje, e SD menos ainda, né, Dani, uma sigla aí super recente, mas eu me encantei, eu me encantei por aquela maneira de se ter um diálogo construtivo, apesar das visões serem extremamente divergentes. Eu me encantei com aquilo, eu me encantei com a capacidade de pessoas se conectarem em pró de um propósito comum, e com o tempo eu fui entender que isso era sustentabilidade, e aí eu entendi que naquele momento o bichinho da sustentabilidade tinha me picado, e era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E aí eu tive algumas experiências profissionais, como treinina, Suzano Papai e Celulose, depois aqui em São Paulo, né, onde eu hoje ainda continuo, depois tive uma experiência na única, na União da Indústria de Cana de Açúcar, depois eu entrei no Grupo COSAN através da Raizem, onde eu permaneci ali por sete anos, e agora estou aqui há dois anos na COSAN, na holding do grupo. Então foram experiências diferentes, eu brinco que eu tive a oportunidade de experimentar e fazer a sustentabilidade acontecer em diferentes setores, em diferentes culturas, em diferentes ambientes, então acho que trouxe para mim aí um pouco desse repertório, né, de poder atuar e de colocar a sustentabilidade em prática em diferentes realidades. Falei que era incrível, não disse? Muito bom, Mar, muito bom, muito bom ouvir a sua história, a sua trajetória, eu acho que tudo se conecta mesmo, né, muito do que você falou mesmo, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, acho que depois só encaixa o nome e a coisa, né, mas a gente já faz aquilo no dia a dia e depois a gente só vai entender o propósito mesmo, né, de tudo, enfim, parabéns aí pela sua trajetória. E aí queria que você contasse um pouquinho, Marlina, um pouquinho dos desafios, né, para desempenhar o SG aí ao longo, né, de toda essa experiência que você viveu aí dentro dessas empresas incríveis também, acho que vai agregar bastante aqui para o nosso papo. Dani, eu acho que os desafios eles vão mudando e eu acho que essa, pelo menos na minha visão, né, particular, eu acho que essa é a grande beleza de atuar na área da sustentabilidade, né, não tem, não tem, tem desafio superado, mas toda vez que a gente supera um desafio vem um novo desafio, talvez em função ali da empresa, da cultura, do setor que você atua, mas eu acho que tem uma questão externa muito grande, né, qual é o contexto externo, qual é o contexto de mundo que a gente está vivendo. No meu começo de carreira, talvez o principal desafio das áreas ali, das pessoas que atuavam na área, era explicar internamente na companhia o porquê que aquela dimensão era importante e porquê que aquela dimensão deveria ser absorvida nas diferentes áreas. Então tinha ali muito um momento de convencimento, né, eu acho que principalmente das lideranças, das altas lideranças, não que isso não exista hoje, mas eu acho que o contexto mundial, uma baixa demanda, com poucos stakeholders pressionando as empresas em relação à agenda, trazia para a gente, profissional da área, um desafio adicional de, poxa, peraí, deixa eu te explicar que isso sim é importante mesmo não tendo uma pressão, essa pressão uma hora vai chegar e a gente já via ali movimentos internacionais, principalmente na Europa. Então eu acho que lá atrás era muito o convencimento interno. Eu acho que de um tempo para cá, né, Dani, talvez pós-pandemia, quando a gente vê essa agenda crescendo muito e a sociedade civil, inclusive, pressionando a participação e a contribuição das empresas em relação à temática, principalmente social ali, mas também não ambiental, né, principalmente quando a gente fala de mudanças climáticas e toda essa questão que cresceu muito nos últimos tempos, eu acho que o desafio passou a ser como é que a gente conecta, de fato, a área da sustentabilidade ao negócio. Como é que a gente consegue ali garantir que o que a gente está falando tem link direto com a sobrevivência do negócio no longo prazo, né, e também no curto prazo. A gente fala muito de sustentabilidade ser uma agenda de longo prazo, de fato é uma agenda de longo prazo, mas quando a gente olha para o curto prazo e para o nível de demanda e das exigências que a gente já está vivendo, é algo fundamental, é algo que ou você faz, ou você atende, ou talvez você tenha um problema muito sério de resultado porque talvez você não esteja atendendo parte da demanda do mercado, por exemplo. Aí quando eu falo mercado, Dani, eu não estou falando só de mercado investidor, só de mercado de capitais, não, tá? A gente está falando de cadeias de valor que cada vez mais trazem a sustentabilidade como um tema tão importante quanto preço, logística, qualidade, enfim, todos esses temas que normalmente faziam parte das mesas de negociação, né, ali de contratos, de compra e venda, a gente vê agora a sustentabilidade também fazendo parte. Então, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de competitividade, questão de conseguir, de fato, se manter num mercado cada vez mais ativo em relação a esses temas. Então, eu acho que os desafios mudam, eu acho que os desafios ainda vão mudar, eu acho que a gente tem alguns pela frente ainda, principalmente quando a gente fala em tangibilização de resultados, como é que a gente mensura essa jornada, como é que a gente mensura essas melhorias que a gente vem implementando nas diferentes companhias, mas sempre tentando trazer ali para uma visão de resultado financeiro. Eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio, mas sem perder de vista o grande, a grande dimensão que existe de propósito, né, ok, somos empresas, temos uma visão de resultado, isso é nobre, né, está ali parte do desenho do modelo de negócio das diferentes empresas, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem também uma responsabilidade corporativa diante da sociedade, né, então, é como é que você une esses dois elos, como é que você traz essa equação muito bem equilibrada para você não pesar nem tanto de um lado e nem tanto do outro, né. É uma engrenagem, né, não vai funcionar nada se... Isso se tornou parte da engrenagem, na real, né, então... Certo. É. Muito bom, muito bom. E como que você acha que as áreas e os profissionais de ESG, né, acho que trazendo um pouco dessa fala que você comentou, como que você acha que essas pessoas podem transformar, né, as empresas e a sociedade, né, de um modo geral, assim? Dani, eu acho que a gente está num momento, numa era, talvez, que a palavra parceria, acho que ela nunca fez tanto sentido, né, e a gente fala disso muito aqui dentro do grupo, né, dentro da Cozã, a gente, o nosso CEO, né, o Luiz Henrique, ele fala muito de... A gente gosta de sócios, a gente gosta de parceiros. Isso, quando a gente traz para a sustentabilidade, a gente gosta de dividir para somar, né, como é que a gente consegue trazer outras pessoas para os nossos modelos de negócio, também agregando a questão de sustentabilidade, como é que você traz visões externas para dentro dessa discussão que a gente tem interna. E quando a gente fala de sustentabilidade, né, Dani, a gente olha para o mundo lá fora e a gente sai um pouco dessa nossa bolha, a gente vê o tamanho dos nossos desafios ambientais e sociais. E eu falo muito aqui dentro da Cozã, né, a gente pode ser essa potência financeira, essa potência de resultados que, de fato, a gente é, mas a gente vai precisar de muita parceria para conseguir endereçar todos os desafios ambientais e sociais que a gente tem nos nossos negócios, mas também tudo aquilo que é parte do ecossistema dos nossos negócios, né. E aí eu acho que as parcerias, eu acho que a palavra da vez, cada vez mais parcerias institucionais, parcerias com o governo, né, parcerias público-privadas vão fazer parte dessa jornada. Todo esforço, toda a contribuição é bem-vinda nesse grande esforço, né. Dani, então eu acho que como áreas de sustentabilidade, eu diria que procurem cada vez mais parcerias, procurem cada vez mais novos atores para agregarem na sua construção, né. Talvez aquela visão única e individual de quem está dentro da empresa não traga aquelas soluções criativas que a gente vai precisar para conseguir de novo dar resposta e conseguir, de fato, alcançar os resultados desejados. E as pessoas também, né, Dani, eu acho que a gente tem hoje tanta opção, né, desde como é que você consegue contribuir para a redução de desperdício de alimentos, como é que você pode... os diversos aplicativos, né, olhando ali para a questão social, de voluntariado, tem um menu, tem um cardápio repleto de opções, então, se eventualmente você não consegue atuar de uma maneira tão direta na sustentabilidade da sua empresa, como é que você pode fazer isso na pessoa física? Como é que você pode ser ali um agente transformador do seu condomínio, do prédio que você mora, do bairro que você vive, né, provocando, eu sempre falo provocando no sentido positivo, né, as críticas construtivas, de, poxa, será que eu tenho coisas pequenas, coleta seletiva? Será que eu tenho captação de água de chuva? No momento que você vai construir uma nova casa, tem tanta tecnologia nova, tecnologia que antigamente era cara, mas hoje tecnologias estão tão mais acessíveis, né, Dani? Enfim, acho que tem ali um cardápio de novo de opções para a gente conseguir fazer as boas provocações nos diferentes ambientes que a gente trabalha ou que a gente vive, né? Verdade, aqui a gente trabalha muito com esse foco em dar acesso a uma educação de base e de qualidade, né, a gente fala isso muito para fazer a questão, né, do nivelamento da base educacional por conta, né, da falta de acesso à educação, né, que o Brasil vive hoje, então é muito nisso, né, às vezes é no básico, tá, né, a coisa, a gente obviamente precisa pensar, né, no todo, né, e almejar grandes, né, objetivos, mas o básico é sempre o primeiro passo ali, né, para você conseguir mudar de fato, né, alguma coisa com mais solidez, né, vamos dizer assim. Muito bom, Mar, te ouvindo até, um tempo atrás me perguntaram, ah, qual que você acha que é o skill, né, é a característica principal de quem atua na área, e aí a gente conversando aqui sobre, a gente fala de mudanças, transformações, independente se você trabalha ou não na área, você pode ser um agente de transformação de mudança, e aí eu acho que eu entro com essa resposta dessa pergunta que me fizeram, é, eu acho que a capacidade que a gente tem de influenciar e de engajar as diferentes pessoas, então, eu sempre brinco, não precisa saber a técnica da sustentabilidade, a técnica do ESG, isso aí a gente aprende, isso aí a gente faz curso, a gente lê, a gente estuda, a gente se aprofunda, mas eu acho que existem ali um conjunto de soft skills mesmo, né, Dani, que um profissional da área tem que ter, porque você vai encontrar muita resistência, você vai encontrar muita barreira, então, né, como é que você sabe, como é que você aciona a Dani, como é que você aciona a fulano, ciclano, porque eles são pessoas, as pessoas funcionam de uma maneira diferente, então, a maneira que você vai conectar essa agenda, a maneira que você vai conseguir entrar no mindset dessa pessoa, de cada uma das pessoas, é diferente, então, eu acho que a gente tem esse, que treinar cada vez mais os soft skills, né, e pensando nos profissionais do futuro, né, Dani, os nossos filhos, conforme a gente falava aqui antes do início do podcast, eu acho que vai muito por aí, como é que a gente também traz essa molecada para esse jogo dos soft skills, pensando que eles vão ser esses agentes de transformação, vão precisar engajar, vão precisar influenciar, né, então, eu acho que é um pouco disso, e um outro ponto, Dani, que eu acho que é essencial, e desculpa estar me estendendo aqui, para o profissional da área, e eu falo muito isso aqui dentro, é, comece pela operação, comece conhecendo a operação, do escritório, a gente está na Faria Lima, então, eu uso esse paralelo sempre, do escritório da Faria Lima, sentado na cadeira, no ar-condicionado, você com certeza vai errar a sua estratégia de sustentabilidade, então, bota a bota, vai para o campo, conheça as pessoas das operações, conheça aquele tipo de pessoa, porque são aquelas pessoas que vão fazer, de fato, a sustentabilidade acontecer, né, então, você precisa viver a operação, você precisa conhecer a raiz do seu negócio, para você depois, eventualmente, volta para o escritório, na Faria Lima, no ar-condicionado, na cadeira confortável, para conseguir fazer a estratégia, então, como é que você linka a operação com a estratégia, e entra com essa dimensão de sustentabilidade, conseguindo medir, né, Dani, eu acho que esse também é um desafio enorme aí, como é que esses profissionais têm essa capacidade de mensurar a jornada, e trazer, de fato, os resultados tangíveis ali, para que a liderança entenda um pouco do que a gente está construindo e entregando, né? Verdade, você me trouxe, você falando isso agora, eu lembrei de uma coisa, eu conversei outro dia com uma stakeholder, né, o Latam, de ESG, e ela, e comentei com ela, falei assim, que 95% dos brasileiros, né, não têm acesso a uma educação de base de qualidade, e aí, depois que a gente acabou o papo, ela falou assim, Dani, você falou isso para mim, eu fiquei dias refletindo sobre isso, porque eu não sei que bolha que eu vivia e que eu não conseguia enxergar, então é muito disso que você falou, né, às vezes a gente, né, do escritório da Faria Lima, a gente não enxerga, né, coisas que às vezes são muito óbvias, assim, muito bom, mas, aproveitando isso tudo, então, me conta um ponto forte aí, do SG da COSAM hoje, né, algo que vocês construíram aí ao longo desse tempo, que você pode compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Dani, foi só um prazer compartilhar, a gente está aí com uma notícia super fresquinha, a gente divulgou o nosso relatório de sustentabilidade semana passada, até convido aí aos ouvintes a entrarem no nosso site, baixarem, darem uma olhadinha, que tem uma grande novidade em relação à ISD, a gente construiu nos últimos oito meses, dez meses, na verdade, os últimos dois meses ali foram, foram finais para a gente fazer toda a lapidação e aprovação, o que a gente está chamando de visão ISD 2030 da COSAM, né, foram aí vários meses de construção, porque foi uma construção colaborativa, com todos os negócios do grupo, com todos os times aqui da Holding, onde a gente definiu direcionadores, milestones comuns para todas as empresas do grupo. Por que a gente fez isso, né, Dani? Desde que eu cheguei aqui há dois anos atrás, e a gente estruturou a área de ISD da COSAM, eu ouvia muito dos investidores, principalmente, de outros stakeholders externos, a dificuldade que era entender para onde a Holding, para onde a COSAM, para onde esse ecossistema, esse grupo estava indo em relação à ISD. Aí eu me coloquei no lugar deles e falei, poxa, tem razão, deve ser muito difícil entender, porque a pessoa tem que ler cinco relatórios diferentes e tentar consolidar tudo isso numa única visão, num único One Page. Falei, vocês têm razão, a gente vai precisar construir uma estratégia que seja comum a todas as empresas, independente dos setores, né, Dani, a gente tem aqui empresas que atuam em diferentes setores, que estão em níveis de maturidade em relação à sustentabilidade diferentes. Então, foi esse desafio de conseguir colocar, de fato, todos numa mesma mesa e a gente discutir o que a gente vai construir em cinco diferentes temas até 2030. Foi uma construção muito boa, desafiadora, mas muito boa, porque a gente conseguiu ter conversas difíceis que eu acho que a gente ainda não tinha tido dentro do grupo, mas de maneira muito saudável, de uma maneira muito proveitosa, eu acho, para todos, indiferente dos negócios que estavam ali com a gente, diferente do nível de maturidade e tal, eu acho que foi muito uma conversa de, poxa, como é que a gente evolui juntos enquanto grupo? E como é que a gente consegue, de fato, passar a mensagem para o mercado do que a gente está construindo e de onde a gente quer chegar? Então, a gente tem hoje, é um documento simples, a gente tentou simplificar o máximo possível, Dani, para não ser, de novo, um nível de dificuldade ali para o leitor e, poxa, li, mas não entendi nada. É, de fato, muito didático, muito simples para que, de novo, os investidores, os stakeholders entendam aonde que esse grande bloco de negócios, esse grande bloco de empresas vai migrar até 2030. E o mais interessante, que a gente também procurou, é fatiar o desafio, né? Não é, poxa, só lá em 2030, então, que a gente vai conseguir enxergar os resultados da Cozã? Não, a gente vai estar entregando, a partir de agora, 23, até 2030, diferentes direcionadores, diferentes metas ali que a gente está se propondo enquanto grupo. Então, é também, Dani, aqui uma mensagem para o mercado de que a gente está trazendo uma governança extra àquilo que a gente já executava dentro do grupo. A gente tinha uma certa informalidade nessa governança e agora a gente passa a formalizar e a trazer uma robustez ainda maior para a governança IST dentro do grupo, com diferentes instâncias que vão estar acompanhando, monitorando toda essa jornada aí em relação a esses cinco temas. Então, desde a base, desde um fórum oficial onde a gente conversa com todos os times IST dentro do grupo até o board de Cozã. E a gente tem aí um fluxo de informação muito bem definido. A gente está muito feliz com esse lançamento, com essa conquista nossa, né? De poder entregar isso para o mercado. E agora é muito um momento de execução, de realmente colocar em prática e dar visibilidade no próximo relatório em relação aos primeiros resultados, Dani. Então, quase primeiríssima mão aí devido com seus ouvintes essa grande novidade de Cozã. Opa! Que legal, que legal! Parabéns aí pelo trabalho. Tenho certeza que deve ter sido um trabalho muito incrível mesmo que vai ajudar bastante as pessoas e as empresas a se conectarem também com tudo que vocês estão desenvolvendo aí na Cozã. Me conta um pouquinho, aproveitando isso, então, de projetos em andamento que vocês estão implementando agora. Conta um pouquinho desses projetos. Vamos lá, Dani. Tirando a visão 2030 agora, que é muito esse momento de rollout, monitoramento e disclosure report, a gente tem um foco muito grande nos índices e ratings de mercado. A Cozã, no final do dia, é uma holding, capital aberto, com ADRs lá fora. Então, a gente tem que manter o foco em relação às diferentes ferramentas e mecanismos que mensuram a performance e ESG da Cozã. Então, por isso, esse foco muito grande em relação aos índices e ratings, e aqui eu menciono alguns, o Easy, Dow Jones, MSI, o ISS, o Sustainalytics. Então, a gente tem um olhar de curto, médio e longo prazo, o que a gente precisa executar para estar melhor performando em relação a essas ferramentas. O nosso esforço não é só pelo fato do score, a gente não faz só porque a gente está sendo mensurado, de novo, um pouco do que eu falei lá no início, um pouco sobre o olhar de responsabilidade corporativa e o quanto que a gente tem também tem que ser um influenciador dentro do nosso grupo, enfim, enquanto investidor, controlador e co-controlador, mas também em relação a tudo que a gente sabe que estão lendo em relação a gente. E eu brinco que seria melhor se a gente não tivesse todos esses índices e ratings, né, Dani? Deixa a gente um pouco maluco aqui, acho que outras empresas que vão me ouvir falar vão se enxergar nesse desafio. é de fato uma loucura a quantidade de ferramentas que o mercado está lançando, eu ainda tenho um otimismo aqui de que a gente vai tentar consolidar isso em poucas ferramentas, em poucos scores, e espero que esses raters se conectem e façam algo mais comum ali, para até ter um nível de esforço único das empresas, mas a gente tem isso, a gente trabalha muito forte dentro da holding, dentro das diretorias da holding, e também com as empresas do grupo, porque esses scores mensuram a performance das controladas, das investidas, e somam isso para a performance da COSAN. Então, é um trabalho muito grande de engajamento, de influência, para que a gente possa manter as nossas empresas dentro desse foco, e como é que a gente melhora, a gente tem aí KPIs que mensuram isso, Dani, KPIs tanto corporativo da holding, quanto KPIs de executivos, conectados diretamente à performance desses índices e ratings de mercado. Uma outra frente grande que a gente já começou ano passado e que a gente deve acelerar ainda mais esse ano, dado ao amadurecimento e as conversas se intensificando em relação ao mercado de carbono local, é como que a gente também ocupa o nosso espaço em relação a essa questão de geração de crédito de carbono nos diferentes portfólios que a gente tem dentro do grupo. E aí, Dani, eu aproveito para fazer um paralelo que a gente está trabalhando também muito forte desde o ano passado, mas é um trabalho um pouco mais longo que a gente deve agora no segundo semestre trazer algum nível de disclosure, que é uma análise dos nossos riscos e oportunidades climáticas, onde a gente vai usar o TCFT, que é ali uma maneira da gente falar sobre riscos e oportunidades climáticas, para que, de novo, a gente mostre a resiliência do nosso portfólio, o quanto que a gente está atento a todas essas adversidades climáticas, esses eventos extremos que estão ocorrendo e também toda a questão de regulamentação, o quanto que todos os diferentes governos, diferentes jurisdições estão discutindo o tema e isso pode trazer para a gente um risco, uma oportunidade. Então, algo que está cada vez mais forte é como que as diferentes empresas mostram gestão em relação aos riscos e oportunidades climáticas. E o nosso portfólio é muito exposto, né, Dani? Então, a gente tem que, de fato, dar respostas em relação a esse tema. E eu acho que um terceiro e aí link total com a Alicerce aí é o olhar do social. A gente sabe que a gente pode fazer mais, a gente sabe que a gente tem muito espaço dentro do grupo para melhorar a nossa performance, para alavancar nossas iniciativas, para estruturar novos projetos, ou seja, Dani, para aumentar a nossa capacidade de gerar impacto social positivo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nesse ano e ano que vem a gente vai dar um foco muito, muito grande em relação a isso nas diferentes empresas, né? Rumo, com seus desafios, Raizen, Move, Compass. Eu não consigo enxergar a gente não trazendo novidades em relação a esse tema social, tá? Oba! Gostei! Podemos ter novas conversas aí, hein, Dani? Oba! Que legal, que legal, que legal. Estamos chegando aqui já no finalzinho, né? Acho que... Nem percebi aqui, mas já passou bastante tempo do que a gente começou a conversar e eu queria pedir para você ir para a nossa última pergunta aqui, né? Que é... Para você dar um pouquinho, alguma dica aí para os gestores da área, né? Passar um pouquinho aí, sei lá, do que você acredita, né? Que possa ajudar essas pessoas a construir resiliência, né? Nas temáticas e, enfim. Dani, eu acho que é um pouco do... Um pouco de tudo que eu falei aí nas diferentes falas, né? Eu acho que se a gente puder trazer propósito e, de fato, a crença de que a gente acredita nisso, talvez a resiliência seja uma consequência de novo, né, Dani? Eu acho que a gente, claro, vai criando um calo, vai criando ali um certo repertório de lidar com diferentes stakeholders, mas quando a gente acredita, a gente acredita e a gente vai em frente, a gente não desiste. Então... E aqui eu não estou falando, eu tenho até que tomar cuidado em relação a isso, porque parece uma fala sonhadora romântica, né? Fala, olha lá, executiva da COSAN sonhando e romantizando a agenda. Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que acreditar, assim como as outras áreas acreditam no que elas fazem, mas sempre com o pé no chão, né? Eu acho que trazendo aqui uma visão objetiva, uma visão de negócio, uma visão de resultado, mas acreditando que aquilo vai fazer a diferença, acreditando que aquilo é importante para a agenda de negócio, né? Então, acho que a primeira fala aqui é acredite, tenha muito forte esse propósito, se permita romantizar e sonhar um pouco, mas volta, volta, não deixa, não deixa seus dois pés saírem, deixa um pezinho sair para você pensar um pouco fora da caixa, que isso às vezes é importante, né, Dani? Mas volte e lembre que a gente está, pelo menos aqui, estou falando em quem trabalha com o setor privado, a gente está aqui para, no final do dia, entregar também resultados financeiros. Eu acho que um outro ponto é a capacidade de influenciar e engajar, Dani, eu acho que isso aí para mim, eu tenho repetido muito isso, porque a gente vê um momento de um boom em relação à área, uma demanda muito grande de profissionais e até profissionais que estão migrando de uma área para outra e querendo trabalhar na sustentabilidade, eu acho isso incrível, quanto mais gente querendo trabalhar na área, melhor, quanto mais ajuda, quanto mais visões de pessoas que vieram de áreas diferentes, melhor, ajudam a gente nessa construção, mas entendam que a gente vai precisar fazer muito engajamento, muito papel ali de influenciar as diferentes áreas, então é isso, acho que é o centro de propósito, de acreditar e uma capacidade de influenciar e engajar e o resto a gente estuda, o resto a gente cai dentro dos livros, a gente tem inúmeras ferramentas aí que ajudam a gente a melhor se capacitar em relação aos hard skills ali e a tecnicidade da agenda, mas eu acho que é muito por aí, a gente não desistir, a gente conseguir engajar e influenciar com respeito, eu acho que tem um pouco disso, Dani, não é impor a nossa visão, pelo contrário, eu acho que é a gente procurar meios e alternativas da gente entrar nas diferentes agendas das empresas, não é criar coisas novas, é buscar entender aquilo que existe, como é que você consegue com um jeitinho, eu falo que é sem ser percebido, a gente tem que entrar na festa das áreas e entrar com a sustentabilidade, fazer as conexões que precisam, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito respeitosa, sem de novo querer fazer grandes transformações, eu acho que a gente está aqui para ter essas provocações positivas e no final do dia a gente ter áreas trabalhando em função da sustentabilidade, eu ouvi uma vez, eu não me lembro de quem foi, acho que foi a Denise Rios que comentou, ou foi a Malu, enfim, duas pessoas que eu admiro demais, duas pessoas incríveis da área, você conhece as duas, elas comentaram que a área de sustentabilidade vai ser biodegradável com o tempo, e eu acho que, eu acredito que seja isso mesmo, até para, não para o meu benefício, mas eu acho que é muito por aí, eu acho que se a gente fizer muito bem o engajamento e a influência, a gente vai ver a área de suprimentos atuando com sustentabilidade, o jurídico, a área de vendas, a área de gente, e dali a pouco a gente vai ficar ali talvez como um grande maestro da orquestra e ajudar a fazer a consolidação disso tudo, né Dani? Então, eu acho que é muito isso. espero que tenha ajudado aí nessa fala final. Tomara que a gente chegue lá nesse mundo ideal, né? Verdade, mas, bom, eu só tenho a agradecer de verdade mesmo por toda a contribuição, pela parceria, acho que você falou muito bem, né? Acho que nessa área a gente precisa se unir muito, né? Ser muito parceiro, eu trabalho aqui todos os dias incansavelmente para conseguir minimamente mudar um pouco da realidade da educação no Brasil, com o exército de pessoas que a gente tem aqui no Alicerce, você aí do seu lado também, com o exército de pessoas que tem aí te apoiando, então, para mim, de verdade, é uma grande honra poder trazer esse papo aqui para o nosso canal, obrigada mesmo, de verdade, espero que a gente possa aí construir muitas coisas juntas daqui para frente. Dani, foi um prazer, que delícia de conversa, que tenham mais, vamos marcar outras aí para a gente continuar fazendo essa troca tão gostosa, obrigada mesmo de coração, foi muito bom e parabéns pelo seu trabalho na Alicerce. Imagina mesmo, que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.